A Motorola renovou a sua linha Premium recentemente com o Edge 20 Pro sendo o mais avançado da empresa entre os lançamentos de 2021 até o momento. Ele vem para oferecer hardware poderoso com preço justo, mas será que entrega melhor custo-benefício do que o Galaxy S21 Plus da Samsung? Confira o comparativo do TudoCelular e veja qual vale mais a pena comprar. Iniciamos o nosso embate comparando o design de cada aparelho. Se você busca um celular Premium com corpo de metal e traseira em vidro, então, pode escolher qualquer um. A diferença é que o Galaxy vem com geração mais atual do Gorilla Glass para dar o maior reforço contra quedas e riscos. Além disso, ele tem certificação IP68 para proteção contra água. O top da Samsung é mais compacto e fino, porém, o da Motorola é mais leve. O Edge 20 Pro chegou ao Brasil nas opções de cores azul e branca, já o Galaxy pode ser encontrado nas opções preta, prata e violeta. Os dois apresentam qualidade de construção similar e passam a sensação de produto caro. Na parte frontal há entalhe em formato de furo que fica na parte central com bordas um pouco mais finas no Galaxy. Na traseira há bloco saltado com conjunto triplo de câmeras. A diferença é que o módulo é um pouco maior no Edge 20 Pro, enquanto no rival fica integrado à lateral de metal. S21 Plus tem leitor biométrico na tela que responde bem e desbloqueia o celular rapidamente. O Edge traz o sensor integrado ao botão de energia na lateral e funciona igualmente bem. Em termos de conectividade, a 5G, Wi-Fi de sexta geração, Bluetooth 5 e NFC em ambos. Iniciamos nosso comparativo com o primeiro ponto para a Samsung. Em tela há tecnologia OLED dos dois lados. O tamanho também é o mesmo, assim como a resolução, mas a Motorola foi além e incluiu um painel de 144 Hz, enquanto a Samsung traz um mais tradicional de 120 Hz. Ambos entregam brilho alto, mas o S21 ainda se destaca. Cores vibrantes e amplo ângulo de visão também fazem parte do conjunto. Há suporte a HDR10 Plus para aproveitar ao máximo serviços de streaming. Em termos de calibração de cores temos vitória para a Samsung, mas o Edge permite mudar o tom de cores nas configurações de tela. E a taxa de atualização? Faz diferença na fluidez? Como temos uma pequena diferença entre as duas telas, muitos nem devem perceber. Damos um ponto a cada no quesito tela. A parte decepcionante no Edge 20 Pro fica para a falta de som estéreo. Há apenas uma saída de som na parte inferior do aparelho enquanto o Galaxy usa o alto-falante de chamadas para o canal secundário. Ambos entregam boa potência sonora e equilíbrio entre graves, médios e agudos. Não há entrada P2 para fones de ouvido, mas a Motorola envia um fone com conexão USB-C para o Edge 20 Pro, enquanto a Samsung deixou o acessório de lado para economizar alguns trocados. A qualidade sonora é boa e apresenta bom conforto para algumas horas de música. Mais um ponto para cada. Os dois saem da caixa com Android 11. Enquanto a Motorola promete duas atualizações do sistema para o Edge 20 Pro, a Samsung vai além e garante três updates e atualizações mensais de segurança por quatro anos. O software da Motorola é mais limpo e vem com o aplicativo Moto com todos os recursos agrupados em apenas um lugar. Além disso, há um criador de GIFs que faz uma gravação de uma parte da tela para gerar memes instantâneos para você compartilhar. E mesmo com o aparelho vindo com 12 GB de RAM, ainda é possível usar parte do armazenamento para expandir essa memória. O Android da Samsung é mais recheado de recursos e tem até modo desktop que recebe o nome de Dex. A Motorola também tem algo similar com o Red 4, mas sua plataforma vai além por permitir transformar uma TV velha em Smart TV e ter maior suporte a jogos do Android para jogar em tela maior e com o controle Bluetooth conectado. Como cada software tem seus diferenciais, damos mais um empate. O Galaxy S21 Plus chegou ao Brasil com o Exynos 2100 e já vimos em outros comparativos que ele fica um pouco abaixo do Snapdragon 888. Mas encontra o Snapdragon 870 presente no Edge 20 Pro, qual leva a melhor? Em nosso teste de velocidade focado no multitarefas tivemos vitória para o Motorola. Claro, o Edge tem mais RAM, mas é bom ver que este não sofre com o mau gerenciamento de memória visto nos modelos intermediários da marca. Em benchmarks também temos vitória para o Snapdragon 870 – no AnTuTu chegamos a uma diferença de quase 10% na pontuação. Não é muito, mas há aqueles que fazem questão de ter o celular que alcança os números mais altos. Qual é melhor para jogos? A tela de 144 Hz do Edge 20 Pro ajuda a ter um pouco mais de FPS em jogos mais leves comparado ao Galaxy. Isso depende muito de cada jogo, já que nem todos permitem ir além dos 120 FPS. Em games mais pesados como PUBG e COD Mobile conseguimos rodar na qualidade gráfica máxima com ótima fluidez em ambos. Aqui a vitória fica para o Motorola. O Galaxy S21 Plus traz bateria de 4.800 mAh, sendo mais do que os 4.500 mAh do rival. Isso significa que o Edge 20 Pro entrega autonomia inferior? É aqui que o Snapdragon 870 mostra outra vantagem sobre o Exynos e conseguiu fazer a bateria do Motorola durar algumas horas a mais em nosso teste padronizado. De qualquer forma, os dois conseguem passar o dia longe de tomadas com folga. E no tempo de recarga, quem leva melhor? A Motorola manda um carregador de 30-watts na caixa, enquanto com o Galaxy você terá que comprar o carregador de 25-watts vendido à parte. O resultado é que temos uma bateria menor para ser alimentada por um carregador mais forte e isso faz o Motorola passar menos tempo na tomada. Ponto para o Edge 20 Pro em bateria. Cada aparelho vem com três câmeras na traseira. O Edge 20 Pro vence em resolução ao oferecer um sensor principal de 108 MP. Isso garante capturar mais detalhes, mas o software da Motorola precisa de melhorias e temos fotos que carecem de contraste e o HDR nem sempre funciona como deveria. Nesse ponto, a Samsung leva a melhor por ter um software mais polido que usa bem a câmera do S21 Plus. O mesmo podemos dizer da ultra-wide, com melhores fotos no S21 Plus. A vantagem do Edge 20 Pro fica ao usar essa câmera para macros – ele realmente permite chegar bem perto e registrar pequenos detalhes. Em zoom, a vitória vai para o Motorola com zoom ótico de 5x que registra menor perda de qualidade ao fotografar o que está distante. Nenhum possui câmera dedicada para desfoque e cabe ao software borrar o fundo das fotos. Aqui, mais uma vez, vemos que o software da Samsung trabalha melhor e apresenta menos erros no efeito retrato. Apesar do Edge 20 Pro ter boas câmeras, o S21 Plus ainda vence em fotos com o conjunto traseiro. Na câmera frontal também temos vitória em resolução para Motorola com sensor de 32 MP contra apenas 10 MP da Samsung. Mas aqui vemos mais uma vez que números não dizem nada. O S21 Plus registra fotos mais nítidas e apresenta menos falhas ao fotografar à noite. O da Motorola possui modo noturno para ajudar em locais escuros, o que deixará as texturas de baixa qualidade mais visíveis, mas pode ser útil em casos críticos. Mais um ponto para a Samsung em câmera. E na filmadora, qual leva a melhor? Ambos conseguem filmar em 8K com a traseira e 4K com a frontal. O Motorola registra bons vídeos de dia mas já sofre bastante à noite. A estabilização e o foco são inferiores ao rival. O Galaxy também apresenta captura de som mais limpa. Fechamos câmera com o último ponto para a Samsung. O S21 Plus chegou ao mercado em fevereiro de 2021 por R$ 7.000 em sua versão mais barata com 128 GB de armazenamento. O Edge 20 Pro chegou com um preço muito mais acessível em agosto de 2021 saindo por R$ 5.000 com 256 GB de armazenamento interno, ou seja, você paga menos e leva o dobro de memória. Atualmente, o da Samsung já é encontrado por volta dos R$ 5.000, mas o da Motorola já aparecem em ofertas por menos. Sem falar que, por ser mais recente, ainda veremos o preço do Edge 20 Pro cair mais em breve. Encerramos o comparativo com o último ponto indo para a Motorola. Foi uma boa disputa que quase terminou em empate. E se você ainda ficou na dúvida sobre qual deve comprar, vamos resumir da seguinte forma. Se câmera não for algo tão importante, pode escolher o Edge 20 Pro – ele tem ótima tela de 144 Hz, som de boa qualidade, apesar de mono, vem com o Red 4, que é bem bacana, entrega melhor desempenho com aplicativos e jogos, sua bateria dura mais e ainda recarrega mais rápido. Sem falar que você paga menos e leva o dobro de armazenamento. O da Samsung sai mais caro, mas você leva um celular com proteção contra água, som estéreo, atualizações garantidas por mais anos e melhores câmeras. É inegável que os dois são ótimos celulares, então, compre o que estiver mais barato ou te agradar mais. E já sabe, as melhores ofertas para os dois modelos estão aí abaixo nesses links, é só clicar para economizar. Eu encerro por aqui e não esquece de se inscrever no canal para nos ajudar a chegar ao primeiro milhão aqui, beleza? Um grande abraço e nos vemos na próxima. E até a próxima. Obrigado.